Vai lá! Passa para lá! Passa para lá! Pega no fogo! Não, pega no fogo! Pega no fogo! Vai! Espera aí! Eu estou falando aqui! Vai lá lá! Vai para ali João Paulo! Para cima Arthur! Com a vela! Vai com a vela! Pega no fogo! Pega no fogo! Fecha no fogo! Fala! Dê outro! Dê outro a ele! Dê outro a ele! Ovo de Natal! Ovo de Natal! Ovo de Natal! Faz movimento! Fala! Ovo de Natal! João Paulo vai soltar agora! João Paulo! Oi! Tu vai soltar agora! É! Vou soltar agora! Vou soltar o ovo de Natal! Tá certo! Vai! É! 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 Isso aí é! Isso é o que isso aí? Ovo de Natal! Ovo de Natal! Ovo de Natal! Ovo de Natal! Tem medo não rapaz! Bota fogo com medo! Bota fogo com medo! Bota fogo com medo! Beleza a machen! Fala meu, gente. Vai lá, vai. Bote fogo. Vai lá, vó. Bota fogo. Vai lá. Vai mais ela, João Paulo. Mais ela. Deixa queimar bem, querido. Não queima tu, não, querido. Não, não. Me dê pra cá. Cadê o pavinho? É embaixo, homem. É o pavinho embaixo. Cadê o pavinho? Não tem pavinho, né, João Paulo? Tem, não. Pera aí, aqui, homem. Eita, ia fazer um perigo. Tá com o bêbado de papel, mas aqui não tem pavinho, não. Aqui já deram... Tem pavinho, né, senhor aí? Tem sim. Ah, querido, muito algum papel e tudo. É conversando, rapaz. Tem um povo verchado. Por isso faz umas coisas erradas. Olha aqui. Olha no pavinho. Aí, caramba. Bota no chão. Ok. Bota direito, rapaz. Pronto. Aí. Olha como é esse. Errou! Firmou nós! Firmou, você está aqui! Ah! Ai, ai, ai! Tem que bater aqui, é? Bata, bata aí! Vai! Eu não bati, não era para bater, era João? Era para bater na hora! Não bati, não! Vai, ó! Não, mas vai sair! O sol está na mão mesmo, rapaz! Vai, vai! Vai! Ei, rapaz, era para bater o foto, é? É não! Eu vou filmar! É só para filmar, está filmando aqui! Aí depois tu arrasta, né? O filme! É, depois eu arrasto! O filme para... Vai, vai, vai! Vai, 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 João! Aí, bota fogo! Bota fogo! Vou filmar tu e tua mãe, vai! Fica perto dele, querido! Fica perto dele, querido! Vai João! Fica perto dele! Fica perto dele! Não, faz tanto! Pode filmar tu também, Beto! Olha lá, ó! Espera aí, pode... Vamos! 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 Errou! Não mais nada! Pronto, está filmado aí! Não é esse, é uma fila de gaiota! Tem uma fila de gaiota! Não é esse, olha! Tem uma fila...